Você já ouviu falar em finanças sustentáveis? Convidamos Márcia Silva, especialista de sustentabilidade da IBAR, para explicar sobre esse conceito e como as empresas do setor de árvores cultivadas atuam na prática. É um processo onde se considera os fatores ambientais, sociais e de governança, o famoso ISG, na tomada de decisão dos investimentos. São as finanças sustentáveis que apoiam o crescimento econômico na ótica da sustentabilidade. Na prática, isso significa que as empresas, tendo ao mercado, captar recursos com o objetivo de viabilizar o financiamento de projetos que atendam aos propósitos ambientais e ou sociais. E ainda existe a possibilidade ou a oportunidade de se captar recursos com taxas muito mais atrativas do que as taxas convencionais. Esse é um importante caminho que as empresas possuem para incentivar projetos ligados à sustentabilidade. Hoje, o setor de árvores cultivadas é o setor que possui o maior volume de operações de dívidas sustentáveis no Brasil. Essa é uma forma que o setor possui de gerar benefícios a longo prazo para toda a sociedade. Tchau! Tchau! Tchau.